Manteiga de São Miguel Manteiga de Açores Manteiga de Açores São Miguel, manteiga com sal muito boa A pessoa se tiver que comprar E imagina com a sensação Uma coisa boa com a estrola Quanto é que custe uma barra de manteiga aqui? Quanto é que custe uma barra de manteiga aqui? Quanto é que custe uma barra de manteiga aqui? Quanto é que custe uma barra de manteiga aqui? Aqui custa 5 6 dólares 5 dólares 5 dólares 5 dólares 10 10 dólares 10 dólares 15 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 dólares 3 Vamos a ver a força que o Faial tem aqui nesta terra. Tem aqui meio queijo e na azul, que é uma especialidade. Vocês sabem que a melhor manteiga dos Açores nos últimos sete anos é a manteiga ainda azul e ainda feia. O peixe também é bom. Eu gosto mais da manteiga porque eu gosto muito de esporcar. Mas tem aqui ilha azul. O que é que está aqui para as três ilhas azul? Ilha azul. Dez. Está aqui para a nossa empolada que nasquete faial. Nasquete faial da terra é o que mais dá bom. Dez dólares. Uma. Dez dólares. Quinte. Vinte dólares de peixe de faial. Vinte dólares de peixe de faial. É pô habitual. É pô habitual. Dez tupoxão de cabra vinte e cinco. É vinte e cinco dólares por beijo. muito bem falado 30 dólares 30 dólares 30 dólares 30 dólares 30 dólares 3